Olá, bem-vindo ao portal userfunction.com.br. Hoje vamos aprender a como configurar a codificação de clientes pelo CPF para quem utiliza o Proteus com PAF e CF. É importante utilizarmos essa rotina para garantir a integridade dos dados quando utilizamos o sistema com ambiente offline. E para quem já conhece o processo de configuração, há pouco tempo nós conseguimos reproduzir um bugzinho e São Paulo já nos disponibilizou o PET. Quem deseja receber, é só se inscrever. Enviaremos direto para o seu e-mail. Vamos explicar primeiro o cenário com o PAF e CF para que possa dar valor à importância dessa rotina. Após isso, nós passamos para a configuração em si. Então, primeiro, para quem não conhece o PAF, ele consiste em tanto os PDVs quanto a retaguarda ter uma base e ter um server independente. Isso significa o quê? Que existe uma comunicação entre o PDV e a retaguarda, mas se algum imprevisto ocorrer e perder essa conexão, eu vou garantir que o meu PDV continue funcionando independente da minha retaguarda, eu vou continuar fazendo o venda. O que acontece com a questão do sequencial dos cadastros? Digamos que, sem a conexão, eu cadastro o PDV1, onde eu estou usando o código sequencial, o José, e o José pega o código 001020. Simultaneamente, no PDV2, chega outro cliente, e eu, como estou com o mesmo sequencial, cadastro a Maria com o mesmo código 001020. Quando a comunicação é restabelecida, o job entre a ação, loja 1115, e ele vai puxar para a retaguarda ambos os cadastros. Vai puxar o cadastro do José, 1020, vai puxar o da Maria. Claro que vai dar conflito, ele não vai permitir, pois vai dar a chave duplicada. Por isso que a solução de código sequencial, que serve para a maioria dos clientes, não vai servir para quem trabalha com o ambiente PAF-ECL. Por isso, a importância dessa rotina, de gerar a codificação através do CP. Vamos dar o exemplo de como ficaria o processo utilizando a codificação baseada no CP. Então, no PDV1, chegou o usuário José, e como o CPF dele é único, ele recebe um código único. Chegou a Maria no PDV2. Como o CPF dele é único, ela recebe um código único. Quando a conexão é restabelecida, eu consigo puxar o José para a retaguarda e consigo puxar a Maria sem problema nenhum. Então, realmente, essa rotina de gerar a codificação pelo CPF ajuda bastante nesse ponto. Dessa forma, deu para entendermos o cenário. Agora, vamos para o passo a passo de como codificar. Como primeiro passo, nós temos que rodar um compatibilizador. O U-U-U-P-D-L-O-J-38. Lembrem-se, toda vez que precisa rodar um compatibilizador, precisa ser feito backup antes, ok? Observe que ele pergunta, atenção, deseja configurar a geração de código do cliente através do CGC, CPF e RG? No caso, nós vamos dizer que sim. Ele mostra um log da atualização. O que o sistema faz quando roda esse compatibilizador? Ele praticamente cria um gatilho e altera o modo de exibição do campo. Vamos conferir? Então, aqui em dicionário de dados, vamos localizar a tabela de clientes, S1. Vamos localizar o campo código. Observe que no campo modo de edição, exatamente a rotina que vai gerar o sequencial. Vamos conferir agora o gatilho. Observe que ele criou também o gatilho, colocou a regra e colocou a condição aqui de acordo com o parâmetro. Feito isso, nós podemos ir para o segundo passo, que é verificarmos o conteúdo do parâmetro mv__ljoffln. Ele tem que estar ativado como true. Ambientes, cadastros, parâmetros. Observe que esse parâmetro, ele determina se o ambiente está trabalhando offline. Nossa casa aqui, ele já está. Se o seu não estiver, ele tem que ser modificado para ponto de ponto. feito isso, nós podemos ir para o terceiro e último passo, que é testar simulando o cadastro de um cliente. para testarmos, vamos clicar na opção incluir, e simular a inclusão de um cliente. Observe que o código, ele vem vazio e será preenchido somente após informarmos o CPF. Pessoa física. Observe que automaticamente, lá em cima, ele já gerou um código único. Com essas informações, eu posso prosseguir o meu cadastro. Então, é um recurso relativamente simples de ser parametrizado e com excelentes benefícios. Vamos para a revisão? Então, primeiro, rodar o compatibilizador U-underline UPD LOJ38. Lembrar de fazer backup antes e, após isso, verificar as alterações feitas na tabela SA1-A1-COD, o modo de exibição do campo, se ele está preenchido e o gatilho da tabela SA1-A1-CGC. Tem que checar se está tudo ok. Segundo, ativar o parâmetro MVLJUFFLN, colocá-lo como True. Fazendo isso, nós vamos estar definindo que esse ambiente, ele pode trabalhar de forma offline. E o item 3, testar cadastrando um cliente ou observando a codificação gerada. Era esse conteúdo que nós tínhamos para hoje. Se você gostou, clique em gostei nesse vídeo como uma forma de incentivar o nosso canal. Deixe um comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Aceitamos sugestões de novos assuntos. Se acredita que essa matéria possa ser útil a um amigo, compartilhe. Visite nosso site, userfunction.com.br e inscreva-se para receber as nossas atualizações e disponibilizaremos lá também o PET. Até a próxima!